Fala, galera! Beleza? Estamos aqui de volta, pessoal, com o Turmoil, galera! A galera falou pra fazer mais um videozinho, então eu vou trazer pra vocês mais um video de Turmoil. E, galera, já teve um pessoal aí que falou pra eu fazer já também alguns updates aí. Eu tô pensando em fazer, pessoal, mais um update aqui de profundidade. Eu vou gastar 15 mil, mas pode ser bom, velho, pode ser bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não vou usar tanto, pessoal, esses tanques agora nessa primeira fase. Como vocês podem ver, o tempo é pouco, então praticamente eu tô tendo que vender o mais rápido possível o petróleo, né? Então, vou fazer o seguinte... Opa, não, não, não! Calma! Vamos com calma aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar mais profundidade, velho. Praticamente fiquei com o mesmo que alisa, né? Só o que tem menos agora, né? Vamos lá, vamos na prefeitura e vamos pro leilão de terras, né? Ó! Aquele terreno que a gente pegou até que foi bom, galera. Não foi tão ruim, não. Foi legal até. Eu tava querendo me arriscar nesse daqui, ó. Vamos ver. Se ninguém aparecer aqui... É, já apareceu um cara lá. Não vou ficar disputando com eles, galera. Não compensa. Então eu vou vir aqui, ó. Vamos ver aqui, que eu acho que vai ser uma boa pra gente. Eu acho que é isso. Vamos embora. Ó, já fez update também, eles. Vamos ver. Esses nossos updates aí... Tá sendo legais. Eu espero que sim, né, galera? Vamos lá. E o que eu percebi também, pessoal, assim, quando eu fiz a primeira campanha pra chegar aqui no modo dos experts aqui, eu percebi que essas primeiras fases, assim, o preço do petróleo não cai tanto. Por isso que eu não tô investindo tanto no tanque aqui, de armazenamento, né? Mas pode ser que depois eu venha até evoluir um pouquinho ele aí. Porque sim, se você armazenar e esperar o preço melhorar, você vai ganhar mais, né? Tenho certeza. Vamos descer 176, 175 aqui. É, agora eles conseguem ver petróleo até lá na China, né? Então, pode ser que o petróleozinho aqui esteja lá embaixo, né? E esse aqui parece que tá lá embaixo. Ai, velho. Não esteja tão baixo, não. Aí, consegui. Tava lá embaixo, galera. Mas me faz mal. A gente talvez vai perder um pouquinho aqui no começo, mas... Tá bom. Eu tô achando que esse petróleo que estava aqui, ó, está até baixo dele. Vamos fazer o seguinte. Vou mandar pra cá. Ah, eu não sei. É, vai ter que ser. Eu tô achando que esse aqui está mais baixo, galera. Não está tão fundo. Então, vamos descer com esse aqui primeiro. Olha lá, vamos descendo aqui. Aí, ó. Sabia. Agora, esse daqui eu tô achando que está mais ou menos por aqui, ó. Com a certeza. Olha lá, vamos vendendo aí. Vamos colocar mais um carinha pra procurar aqui. Eu gosto sempre de já deixar esses... Esse pessoal aí já procurando aí, né? Petróleo pra gente. Vende aí. Vende aí que eu vou mandar pra cá. Eu tô achando que talvez esteja bem aqui, ó. Não sei, velho. Não sei. Mas, ó. Você pode ver que a gente vai gastar bem menos que construindo dois aqui, né? É, ó. Nossa, certinho, galera. Certinho. Boa. Foi boa. Boa jogada ali. Não, não compensa pra pegar mais cavalo, não. Essa quantidade já tá boa. Vamos descer aqui. Vamos descer. Tem sempre que ficar olhando os preços ali de petróleo. Parece que essa fase aqui não é tão boa de petróleo, não. Porque não é tão grande o uso. Saiu meio tortinho, mas... De boa. Cara, os petróleos aqui são muito fundos. Nossa, ainda bem que eu fiz essa atualizaçãozinha aqui. E são poucos também, galera. Ó, vamos vender lá. Melhorou o preço lá. E aqui já dá pra pegar mais um cavalinho aqui. Isso aí. Pegar mais cavalo. Agora é mais vestido e cavalo, galera. Ó, encontrou lá. Beleza. Já vou colocar lá. Tô achando que isso tá lá embaixo também. É, faço certeza que tá lá embaixo, galera. É, lá no canto tem. Beleza. Vamos vender aqui. O preço que melhorou lá. Ó. Ó. É, lá no finalzinho. Não. Cara, isso aqui que é sacanagem, ó. Isso é sacanagem. Aqui é muita sacanagem, provavelmente. Tomara que esteja aqui. Se eu não estiver, perdi dinheiro ali. Tá. Tô achando que está um pouquinho alto aqui. Tá. 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 Ah, velho. Eu vou perder dinheiro aqui. É, aqui não foi um bom campo não, galera. De petróleo. Definitivamente aqui. Foi o péssimo campo de petróleo. Ó. Não vai estar aí não. Ele vai estar lá embaixo. É, aqui eu vou perder dinheiro, galera. Já sabia. Não tem como. Eu nem vou investir mais. Só acumular dinheiro aí, pra não... A perda não ser tão grande aí. O que eu posso fazer é melhorar aqui, né? E pegar mais uns cavaleiros. Tentar vender lá do outro lado. O que pode acontecer aqui, pessoal, é que... Ele deve estar achando bem aqui, ó. Petróleo. Bora. É. Olha que sacanagem, velho. O cara aqui não achou petróleo. Esse cara aqui achou petróleo, mas foi aqui, ó. Cara, foi muita sacanagem, velho. O jogo sacaneou comigo. Acontece, né? Acontece. Fazer o quê? Aqui, se eu não me engano, pessoal, a gente pode conversar com esses caras pra ele manter o preço. Mas, como eu falei pra vocês, é... A princípio, não é necessário, não, pessoal. Porque os preços... No começo, você pode ver ali que não varia tanto. Carinha, aqui tinha petróleo, hein? Caraca, tinha muito petróleo ali. Vou tentar pegar aqui, ó. Porque eu sei que vai ter disputa. Aí, não teve, né? Eu tava pensando em pegar esse, ó. Melhorou a topeira ali. É, os caras aqui tão mais frenéticos, né? Tão investindo mais, né? Ah, agora tá em dezembro. Agora sim, galera. Vai dar pra gente ganhar dinheiro. Igual aquela fase que a gente perdeu dinheiro. Agora, ficaria bem mais fácil pra ela ir pra ganhar dinheiro pra ela. Colocar logo o 3 aqui. E vamos lá, meus filhos. Já acho o petróleo. Um pouquinho mais alto aqui. Não tô lá embaixo, pelo amor de Deus. Não, vocês vão me matar aqui. Essa demora aqui é complicada também, né? Já tá passando quase um mês aqui. Os caras não acharam. Talvez tem que aumentar um pouquinho a velocidade. Vamos descer aqui. Investir primeiro em um poço, né, pessoal? Não vou ficar gastando dinheiro. Aqui, ó. Já achamos. E vocês já vão vender lá. O primeiro em você aqui. Entende aí. Deve estar mais fundo que isso não, né? Pelo menos eu espero. Aqui, ó. Está ótimo. Então lá, vamos vendendo aí Os petróleozinhos Não vou investir mais em cavalo agora não Fazer mais esse posto E vamos lá Vamos começar a descer aqui Ótimo Galera, eu tô achando que essa regiãozinha aqui pode ser boa até, hein Vou deixar já um carinha procurando aí Mais petróleo Agora tá começando a encher os nossos cavalinhos Vai vender lá do outro lado O preço aqui já começou a despencar É, agora parece que o preço vai começar a ficar mais Mais zoado, né, com a gente Só porque eu falei pra vocês que no começo não desceu tanto Agora já tá começando a descer Ele começa a descer tanto, pessoal Porque abre aquele Sei lá, aquele restaurante lá que Aí tem aqueles banqueiros, sei lá Se é banqueiro aqueles caras Vou tentar Ah, eu vou ter que vender, velho Sem falta Acho mais um petróleozinho ali Só vende só pra Só pra gente construir o selo aqui Agora a gente vai ter que começar A pegar esses selos aqui Bem Vamos descer Já tá bom Agora vamos começar a armazenar Boa Ó, o preço ali já começou a melhorar Mas agora vamos armazenar um pouquinho aí Os caras estavam sacaneando com a gente Eu já quero já Aí, ó, já tá subindo bem A partir de um dólar ali A gente vai começar a vender, galera Colocar mais um cara pra procurar, velho Tô achando que essa região tem muito petróleo A gente encontrou muito petróleo próximo do outro Esse daqui, ó, na verdade Daqui a pouco Dá pra gente fazer o seguinte Vou mandar um aqui, ó Ó, mais petróleo ali, ó E agora o preço tá legal, até Agora o preço tem pra descer aqui Pra ver se a gente Já consegue encontrar logo O petróleozinho aqui É só fazer dinheiro O preço ali já tá começando a cair Vem pra cá agora Vamos evoluir esse daqui Cara, o petróleo tá aqui embaixo, velho Olha que sacanagem Tá Não vou ficar mexendo ali não Vou ficar perfurando ali não Na última fase a gente perdeu muito dinheiro Nessa brincadeira aí Desses caras aí Aqui, galera Eu quero jogar isso aqui pra cá, velho Opa, achamos ali, ó Tô achando que deve estar por aqui, velho É, rapaz Jogo sacaneando com a gente Aqui, ó Aqui, ó Achei Boa, boa, boa Vamos ver se a gente acha mais petróleo aí Talvez seja bom a gente já começar a pensar em investir no scanner também, né, galera Ó, mais petróleo ali, velho Essa fase aqui é muito boa Outro petróleozinho ali também Bom Vou descer aqui porque eu já tenho comprido aqui, né E aqui já tá acabando Vai ser melhor a gente descer aqui Tá acabando nada, velho Tem bastante ainda Agora até o final do ano Então dá pra gente ganhar muito dinheiro, galera Boa Agora aqui Vou trazer mais ou menos até o meio aqui E vamos descer Pra ver se a gente dá sorte Vamos ver Vamos ver se o petróleo desse cara tá aqui agora Velho, ó O petróleo desse cara não tá aqui, velho Sacanagem, velho Jogo começa a caminhar com a gente Ó, vai dar pra gente vender aqui, ó Porque senão o nosso estoque ali vai Vai encher demais Opa, achamos, ó Que sorte, galera E eu já vou evoluir Ah, esse jogo tá sacaneando com a gente, velho Eu não sei se eu desse Velho, não tem petróleo aqui, não, velho Você deve tá na Disney Você achou petróleo lá na Disney Tá querendo que Vou pegar mais cavalinhos aí Começar a vender esses petróleos Eu preciso evoluir aqui, galera Mas tô com medo de derramar, velho Vou fazer o seguinte Você vai vir pra cá, velho Aqui tem bastante petróleo E aqui também Vai ter um momento que eu vou ter que investir ali Vambora Vamos embora Vamos ver E aí, será que a gente consegue pegar agora o petróleozinho aqui? Cara, eu não sei onde que esse cara achou petróleo aqui, velho Pra ser sincero a vocês, não sei, velho O cara falou que achou petróleo, né? Aonde ele achou? Meu amigo, não sei Agora já dá pra gente evoluir aqui Porque acabou lá Vamos colocar mais um carinha aí pra procurar Apesar que eu acho que já acabou Esse petróleo dessa fase aqui Não sei se eu subo aqui pra procurar o petróleo desse cara Eu acho que não, velho Não compensa Quando vai ver é bem pequenininho Nem compensa o preço Vamos embora Vamos pegando todos os petróleos aí Agora é lucrar, galera Nem vou atrás O petróleo desse cara aí Não vai compensar não Só nisso aqui eu acho que vai dar uns 10 Se a gente vender por um preço bom Vamos parar um pouquinho de vender aí Porque os caras tá Tá com o preço da Disney aí pra gente Bora lá Vambora Vambora Pegar uns petróleozinhos aí Descer aqui daria quantos? É fácil que eu nem sei se compensa Ficar descendo esse aqui, galera Vamos descer aqui Vou ter que vender pra esse cara, velho Vender só um pouquinho Vamos vender muito, ó Defender bastante Infelizmente Cara, eu acho que eu tava lá na Disney Só pode ser É, não tem mais petróleo não, pessoal Na fase Com a certeza Tem que vender pra esse cara Porque tá muito cheio ali É, vamos ter que vender agora Agora não tem muito o que fazer, não É, vamos vender esses petróleos e ver o que vai dar, né Já estamos em novembro Dá pra segurar um pouquinho agora Só um pouquinho também Vai dar pra segurar muito não Chegar em dezembro aqui, pessoal Já era Vamos vender Pode vender Pode vender Não compensa Não compensa O último tanque Vai dar tranquilo Tentei pra esse cara aí mesmo Da direita aqui Que o preço tá melhor Só esvaziar o último tanque ali E aí já era Cara, olha o tanto que a gente ganhou Pessoal, olha o tanto que a gente ganhou 33 mil, velho Você tá doido, mano Foi muito dinheiro Fomos o cara que mais ganhou agora Recuperamos bem, pessoal Passamos a frente novamente Mas bem, galera Esse vídeo já ficou um pouquinho longo Espero que vocês tenham gostado Desse segundo vídeo de Turmoy Estamos aí jogando no Expert, galera Se vocês querem que eu traga mais Já deixa o like aí Comentem BR, traga mais vídeo aí Turmoy aí pra gente E vamos continuar essa serezinha, pessoal Bem, galera Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse Segundo vídeo de Turmoy Já deixa um gostei E compartilha aí pros seus amigos E eu vou ficar por aqui, pessoal Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau